Bom dia, boa tarde, boa noite pra você que tá aqui assistindo a mais um vídeo do Homem Sem Tabu Meu nome é Thiago Oliveira e hoje continuaremos a falar sobre responsabilidade afetiva Com menos edição possível, porque o papo vai ser aqui reto, direto com vocês Estava conversando com um amigo meu que assistiu o vídeo e veio falar comigo E ele falou de algumas coisas que eu já tinha conversado com ele, inclusive, em outras situações E eu resumi o último vídeo, de uma forma geral, de que conversa seria a coisa mais importante E poderia resumir o lance de responsabilidade afetiva E não é, desculpa se você gostou do último vídeo, e eu tô decepcionando agora, mas não é A conversa não pode ser uma carta branca, entendeu? Tipo, eu fui transparente com a pessoa, então agora tudo que tem a ver com ela é de responsabilidade contra o risco dela, entendeu? Não funciona bem assim, a gente tem que ter noção de que todas as vezes que a gente entra num relacionamento A gente tem que ter noção de que a gente pode machucar e a gente é responsável pelo que a gente faz outra pessoa sentir da gente Não posso jogar tudo no colo dela também, falar, ah, eu falei, hein? A pessoa tem que ter o autocuidado, óbvio, sabe? De saber e escolher os parceiros e tudo mais, sabe? Essa responsabilidade que eu falei no último vídeo própria Mas isso muda de pessoa pra pessoa, é muito difícil todos serem iguais Ninguém é igual a ninguém, eu tenho um autocuidado maior do que outra pessoa Tem exemplos de amigos nossos que a gente tava conversando ali Claramente tinha essa diferença, entendeu? E a pessoa não conseguia perceber isso Eu queria contar aqui duas histórias, experiências minhas, tá? Em 2018, talvez, 17, não lembro Eu tava ficando com uma pessoa, a gente tinha um relacionamento Namorava ou ficava, não sei, a gente se via sempre Tinha um carinho muito grande A gente ia dormir na minha casa, a gente fazia janta A gente tinha um relacionamento, mas não tinha um rótulo, tá? Só que não tinha exposto o que a gente tinha E ela podia ficar como ela quisesse, eu podia ficar como eu queria E pelo menos a princípio tava assim, né? E aí eu... a gente tinha muito carinho pelo outro E a gente demonstrava isso, em palavras, em gestos e tudo mais Eu fui pra São Paulo fazer show e fiquei com uma pessoa lá E depois fui pro interior de São Paulo, que era perto de São Paulo Passar férias e voltei pra Porto Alegre E voltando ela falou, quero conversar contigo E eu falei, vamos conversar E ela sentada na minha cama perguntou, você ficou com alguém em São Paulo? E eu falei, fiquei Porque eu acho que tem que falar tudo sempre E ela ficou honestamente meio triste já E ela falou, e lá em Rio Preto? Eu falei, também fiquei Ela começou a chorar, a gente conversou Ela falou que tava mal E aí eu falei, ó Se não for desse jeito, eu acho que não rola, entende? Eu não quero namorar, eu não quero ter uma coisa fixa com uma pessoa E pra mim não rola Ela falou que ela queria continuar comigo Mas que ela queria que eu fosse exclusivo dela Que a gente só ficasse Não precisa botar namoro, mas que eu fosse só com ela Eu falei que não rolava E ela foi embora Passaram-se alguns dias e ela falou que queria conversar comigo Eu falei, claro, vamos conversar A gente tem uma boa relação Ela foi lá em casa Ela me disse com todas as letras Eu gosto de ti e quero continuar assim É pra mim é melhor aceitar isso do que não ter você comigo Faz um favor, só não me conta quando você ficar com outras pessoas De maneira nenhuma eu consegui aceitar isso, sabe? Porque não ia ser certo, não ia ser humano Não ia ser moral, não ia ser nada com ela, sabe? Eu gostava dela e por isso, exatamente por isso, eu não podia aceitar isso Eu não tô falando isso pra querer ser fodão Ou olha só como ele pensa nos outros Não, eu só fiz o mínimo que eu deveria ter feito, sabe? Não criar nela, alimentar um sentimento que lá na frente ia ser muito pior, entende? Não é porque eu falei pra ela e ela inclusive tinha aceitado aquilo Lógico, eu não tô falando isso aqui pra me mostrar nada disso Eu só fiz o mínimo, entende? Só fiz o mínimo E acho que isso tem muito a ver com responsabilidade afetiva, sabe? Porque eu fui claro pra ela que eu queria Ela falou que tudo bem e mesmo assim eu falo Mas essa pessoa gosta mais de mim do que eu gosto dela, sabe? Essa pessoa tem algo a mais que eu não posso suprir pra ela E aí a gente não ficou mais, eu parei, a gente nunca mais E uma segunda história que eu não fui tão responsável assim Em 2016 eu ficava com uma outra pessoa em Porto Alegre E dormia na casa dela, ela dormia em casa, a gente também fazia as coisas Só que eu entendia que ela tinha algo a mais Ela demonstrava isso Só que eu sempre disse que não queria ter mais nada sério E levei isso durante alguns meses Mas não foi justo com ela, não foi certo com ela, entende? Nunca pedi desculpa pra ela Eu acho que ela assistiu os vídeos E eu queria pedir desculpa aqui publicamente Porque eu não fui... Não é que eu não fui sincero, eu fui sincero Eu só não fui responsável Então são dois exemplos de responsabilidade afetiva Que eu tive responsabilidade de outro que não E eu acho que a conversa não é o suficiente na real Eu retomo o resumo do vídeo E eu digo que sim, a conversa é muito importante Conversem sempre Sejam sinceros Sente na beira da cama e fale Mas a gente tem que saber Que toda vez que a gente entra num relacionamento Toda vez Relacionamento é intrínseco do relacionamento Toda vez que a gente entra num relacionamento Nós estamos correndo risco De machucar uma pessoa E a gente é responsável sim Pelo sentimento que a gente deixa a pessoa criar nela A gente pode dizer muito bem Falar sim ou não Por uma situação que a gente entende Que não está certa Eu espero que eu tenha me retratado Da melhor forma possível E esse espaço é isso Pra gente conversar Mudar de opinião Ou de ideia Ou repensar suas coisas Não é feio Pra ninguém O que é ruim A gente sempre Continuar fechado Com a cabeça Reto olhando pra frente E não ouvir opiniões diferentes Eu já tinha discutido isso com ele várias vezes Foi um vacilo meu Eu espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Segurando a câmera aqui Porque não tinha como montar aqui hoje Mas É isso A gente se vê No próximo vídeo Quarta-feira Até mais Tchau, tchau Tchau, tchau